Oi amores, tudo bem? Hoje dia de lixo ao luxo e olha o que vamos fazer esse puff ou caixa organizadora ou até mesmo uma mesinha de cabeceira feito com uma caixa de isopor velha que já ia diretamente para o lixo olha só como ficou bacana, eu coloquei aí na minha sala para a gente colocar almofadas dentro mantas, mas você pode usar como caixa organizadora também no seu ateliê para colocar papéis, enfim, o que você desejar olha só, a caixa de isopor é bem resistente e dá sim para você sentar se você preferir dentro eu coloquei mantas e você pode usar também para você colocar frio se você quiser levar para algum lugar, não precisa usar só como mesinha ou puff não bora aprender essa dica e aproveitar as coisas velhas que você tem em casa transformando do lixo ao luxo olha só essa caixa, ela está bem velhinha, eu lavei bastante com sabão, com água sanitária mas mesmo assim ela ainda ficou velha, deixei ela bem limpinha agora vou precisar de um pedaço de TNT e esse corino maravilhoso lá da Cariplast vocês sabem que eu já fiz outros vídeos aqui com os materiais da Cariplast e hoje vamos fazer esse, vou usar também cola de EVA ou de silicone vou pegar essa tampa da caixa e vou revestir com esse corino que você pode usar para fazer cabeceira de cama, para fazer outros puffs para fazer o que você quiser para revestir poltrona, sofá e na Cariplast tem várias cores, tá? eu vou fazer com esse preto, mas em breve eu venho com outro vídeo com corino branco vou passar aí uma fita dupla face para prender esse corino aí dos lados mas se você quiser pode passar cola diretamente, tá? não precisa passar a fita não e vou encapar toda essa tampa se você quiser, você pode encapar por dentro também com um TNT mas eu vou deixar assim mesmo por dentro ela está bem limpinha, não tem defeito nenhum então eu não vou encapar porque se eu não quiser usá-la como caixa organizadora eu posso levar para algum lugar com alguns frios dentro olha só como ficou, gente passei também uma fita aí para fazer o acabamento estou passando essa fita para deixar o acabamento bem bacana aí nas laterais já encapei agora você pode deixar desse jeito mesmo ou você pode usar, olha só, essas tachinhas para você fazer tipo um botonê é só você, olha eu estou medindo com palito de picolé para marcar a distância, tá? eu coloquei várias aí elas têm essas pontinhas então é só você apertar que vai entrar no corino e já vai ficar fixo não vai sair não, tá? olha só, coloquei em toda a tampa se você não quiser, não precisa fazer isso eu vou fazer a mesma coisa na lateral essas tachinhas você compra nas lojas de aviamento são bem baratinhas você pode comprar de quantidade ou pacote eu tenho várias aqui em casa então resolvi aproveitar para fazer esse acabamento olha só, eu vou fazer em toda a lateral é só apertar que já fica bem preso aí mesmo no corino com o isopor e está pronta a minha tampa olha só como ela ficou, pessoal por dentro, se você preferir você reveste também com TNT, tá bom? olha só, agora eu vou fazer a mesma coisa com a caixa vou revestir a caixa inteira com o mesmo corino também o fundo eu vou colocar no TNT olha só, já revesti toda passei cola de EVA e colei agora esse TNT aí eu vou colar no fundo também com cola de EVA olha só como ficou encapei tudo minha caixa já está pronta se eu quiser levar essa caixa para um piquenique para um sítio para fazer alguma coisa também vai ficar bacana levar aí os frios aí dentro e lá onde você colocar você pode sentar em cima olha só como ficou se você quiser, coloca essas tachinhas na parte de baixo também para fazer o acabamento eu vou usar essas tachinhas maiores para usar como pezinhos eu vou colocar na parte de baixo e assim ela não vai ficar no chão essas aqui são bem mais altas e maiores então eu vou usar como pezinhos mas se você preferir você pode colocar pezinhos também ou até mesmo tampa de garrafa pet para ficarem mais altos e vai estar prontinha a minha caixa organizadora o meu puff ou até mesmo minha caixa de frios super estilosa olha só como ela ficou o que você achou desse meu do lixo ao luxo conheça a Cariplast porque lá você tem esse corino de várias cores entrega em qualquer lugar do país tem vários tecidos para você comprar também vai ter TNT vai ter muitos outros materiais para você fazer os seus artesanatos então visite o site eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários mas eu já fiz outros vídeos com os materiais de lá também em breve eu trago outros olha só que linda ficou minha caixa se você gostou já me diga nos comentários curta o vídeo o meu ajudante gostou muito já está até aí sentadinho ele colocou as mantas aí do sofá para quando a gente vier para cá que estiver com frio elas já estão aí guardadinhas e como eu disse para vocês eu não revesti por dentro mas se você preferir reveste tá eu deixei ela assim mesmo porque caso eu não queira usá-la assim eu uso para colocar frios beijo meus amores fiquem todos na paz do senhor e até o próximo tutorial e até o próximo tutorial e até o próximo tutorial